Senhoras e senhores, estamos aqui com uma presença ilustre e finalmente consegui um tempinho, consegui uma oportunidade de conversar com o grande Pato, Bernardo Rodrigues, o nome da fera, jogou muito, muito tempo o Warcraft 3, ele tem muita história pra contar, ganhou muitos campeonatos, participou de muitos times, e aí Pato? Falei muito também, como é que você tá hoje, o que você anda fazendo? Cara, então, minha vida eu formei em engenharia mecânica, fiz mestrado em São Paulo, e agora eu tô estudando pra concurso, pra auditor fiscal, e aí eu voltei pra Minas, tem dois anos e meio que eu estou nessa vida, e tentando ao máximo não encostar em joguinhos pra não... Distrair? Não, deixar ir embora essa minha oportunidade de passar. É, um foco, né? Um foco. É, um foco. O Warcraft tá chegando, a gente sabe que o Warcraft tá chegando por aí, provavelmente o vídeo já vai sair, o jogo já vai estar lançado, mas talvez seja o grande desafio aí, pra você não... Pra você focar e passar agora, pra você ter um tempinho pra jogar daí, depois. Tô tentando muito, cara, e vi bastante do Refuge, tipo, o Grubby jogando, né? A coisa que eu mais acompanho sobre Warcraft hoje em dia é o Grubby. Aham. E tipo assim, tá bonito o jogo, tá gostoso de ver, assim. E tem uma coisa do Warcraft que nunca muda, assim, tipo... Eu assisto os jogos, você fica ansioso vendo o jogo, é legal. Cada situação é diferente, o jogo. E vai ser até bom pra aproximar quem nunca jogou, né? Vai ser legal. Nossa, tenho certeza. E de... Você ficou aí... Não só você, mas eu acho que toda a comunidade meio que deu uma esfriada lá, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar sobre a WCG 2007, mas qual foi o primeiro momento, assim, que você olhou pro Warcraft 3, você falou, ó, eu vou começar a jogar isso daqui porque é muito da hora. Ah, minha história é como mais uma dos milhões de brasileiros que iam pra Lan House. Só que em vez de escolher o Counter-Strike, eu escolhi o Warcraft. Eu cheguei lá na Lan House e, porra, Counter-Strike era legal, mas... Mas tipo assim, eu lembro que quando eu era bem criança, assim, 7, 8 anos, eu tinha jogado War 2. Não, profissional, né? Lógico. Mas, é... Porra, eu gostava de Warcraft. Eu vi Warcraft 3, foi a primeira vez que eu vi, né? Tipo, lançou Warcraft 3, que massa. Aí joguei o jogo, tinha aqueles elementos de RPG, né? O pau-herói. E aí comecei a jogar, e aí a gente começa a ficar sabendo dos campeonatos. E aí, pô, o primeiro campeonato que eu fui, eu ganhei, aí eu falei, é, tem um talento para isso. Então, vamos continuar jogando. E era muito divertido, eu adorava ir pra Lan House jogar. O pessoal gostava de ver eu jogar aqui na minha cidade. Até que eu comprei o computador pra jogar em casa, né? E aí, foi amanhã, foi assim no começo. Uma... Uma coisa que você sempre citou aí, e... Mano, é sempre, é de praxe na live que eu, quando eu faço, tô fazendo ali, jogando o meu Warcraftzinho, e de repente cola um... Puts, eu joguei muito esse jogo na Lan House, e chama muita atenção, né? Não só, sei lá, pelo Dota, o Dota concretizou, acho que muita gente que conheceu do Warcraft 3, mas acho que uma das coisas que você citou lá, naquela época, muita gente jogava Warcraft 3. Inclusive, não sei se você lembra, tinha até rixa entre a comunidade de StarCraft e de Warcraft, entre a galera falando qual que era o melhor jogo, né? Tinha, tinha. Mas assim, não era uma rixa de boa, não era muito pesada, não. Mas tinha uma rixazinha assim, mas... Sempre que chegava no... Tipo assim, todo mundo fazia trash talk no solo, né? Mas na hora que chegava no Capelato Offline, todo mundo era muito amigo. Porra, peguei os primeiros porra de birita nesses campeonatos. Que da hora. E o... Uma das... Outra coisa interessante é que começou a aparecer a WCG, começou mais ou menos nessa época, né? 2003 começou a popularizar muito, o pessoal começar a sair bastante e treinar bastante pra jogar. Mas uma das coisas que eu lembro bastante é que a Battle.net não ajudava muito nessa época, né? A Battle.net era muito lagada. Não, era essa, era triste, triste, triste. Porque assim, é... Você tinha que jogar planejando, ó. Ele vai jogar o Corel daqui 3 segundos. Tem que usar a poção, então, daqui 2 segundos e meio, você tem todo esse planejamento de ficar prevendo o que vai acontecer. E porra, isso dói a mente, né, cara? Era muito triste. E quantos heróis eu já perdi quando usava a poção, o TP não foi. Quantos campeonatos eu deixei de ir mais longe por causa disso. Online, que jogava toda semana em cup, né? Que acordava domingo 7 da manhã pra jogar no Rocherofeu. 400ms, era bizarro. Nossa! Gente, era guerreiro, velho, sério. Nossa, guerreiro mesmo. E aí começou a aparecer o Garena. Antes de Garena, era o GG Client, né? É verdade. Estava lá dando o GG Túnel, como é, pra melhorar o clima. Melhorou um pouco, mas ainda tinha uns problemas, né? Era foda. Sim, e a Blizzard deu uma melhorada de 400 de ping. Hoje tá uns 300. Se jogar na US East, jogar em Azeroth, Lord Iron, tá com o mesmo ping, máximo de 200. Mas eu acho que o mais incomodável era o delay naquela época, né? Então, eu me entendo, sinceramente. Porque, tipo assim, quando eu cheguei a jogar o Star 2, o lag era uma coisa totalmente diferente. O sistema, eles... Eu não lembro o negócio de peer-to-peer, né? Mas ficou bem melhor, assim. Você tinha muito mais como competir online. Era bem mais de boa. Mas se o Redford fizesse esse mesmo esquema, tem certeza que os brasileiros vão poder competir em mais alto nível, né? É, e uma coisa que ainda não confirmaram foi... Até pra esclarecer pra galera que tá assistindo o vídeo depois. Ainda não, pelo menos até o que eu sei até agora, é que ainda não confirmaram o servidor brasileiro. Que ia ajudar muito pra galera, né, poxa? É, é bravo, cara. Mas assim, né? Não sei se vai ter demanda pra ter um servidor. Tomara que tá aí, né? É. Os campeonatos tão chegando. Mas por falar em campeonato... Como que você lembra aí... Qual que foi a primeira vitória em campeonato que você teve aqui no Brasil? Quando você começou, falou assim... Mano, eu acho que... Não, foi engraçado, cara. Tipo assim, o Nacional, o primeiro que eu ganhei... O primeiro que eu classifiquei pro Nacional foi WCG 2003. Era rock ainda. E aí, eu lembro que eu tinha ganhado de Bando Horizonte em cima dos caras do Kaká. E eu era um desconhecido, né? E aí, pô, o cara teve potencial, né? Daí, eu cheguei no Nacional... Sei lá, fiquei top 8, assim. Distante, né? Aí, teve em 2004 a SWC. Não, na real, teve uma outra antes. Era... É o negócio do L-Clan lá que tinha antigamente, velho. Nem lembro o novo campeonato. E aí, eu fiquei... Sei lá, top 5. Aí, teve a SWC 2004, que era o campeonato... Tipo assim, os dois campeonatos grandes que existiam eram a SWC e a WCG. Eram os dois que mais importavam, assim. Aí, pô, a SWC tava o Sky e o Levin, assim. Né? Eram os dois principais na época. Eu tava... Era coadjuvante. Aí, eu lembro que... O Sky pegou pra treinar comigo. Tipo, ele... Ah, vamos treinar pra eu ganhar do Levin. Eu falei, não, beleza. O Sky era bom, pô. Vou treinar com ele, né? Então, aí, tipo assim, nos treinos... Tava se pancando o Sky, velho. Tava dando nem graça. Eu falei, eu acho que eu tenho alguma chance esse campeonato aí, né? Aí, começou o campeonato, cara. Eu comecei a bater em todo mundo. Pô, aí cheguei na final, quanto o Levin, bati pra caralho o Levin também. Eu falei, que isso? Pô, eu ganhei sem saber como que eu tava ganhando. E aí, que eu comecei a ser, tipo, top 3, assim, no Brasil, né? Competir mesmo. Mas o primeiro que eu ganhei foi totalmente, assim, ninguém esperava, sacou? Foi de boa, até. Tiveram outros mais difíceis do que esse. É, e eu conversei... Eu tinha comentado com você, conversei com o Skyward sobre essa SWC 2004, que foi lá na França. O que você lembra aí? Foi teu primeiro evento lá fora também, né? Foi. O que você sentiu? Primeiro impacto, assim... Como que o Warcraft 3 brasileiro tá indo lá fora? Cara, eu vou ser sincero, assim... Quando a gente foi, aconteceu de eu e o Sky cair no mesmo grupo. E, tipo, assim, classificavam 3. E... Eu lembro que tinha o Insomnia do SK, da Bulgária, e o Xiaot, lá da China. E... Aí, tipo, assim, classificavam 3. Eu tinha perdido já do Insomnia e do Xiaot. E aí, eu ia jogar com o Sky ainda. E ele batia muito no Sky nessa época. Aí, pô, eu falei, não, Sky, é... Aí, hoje em dia, pode falar, né? Entreguei pra ele. Aí, tipo, assim... E ele foi lá pro tie-break contra o Insomnia e o Xiaot. Que ele tinha ganhado do Insomnia, eu acho. E ficou um tie-break entre os 3. Só que aí ele não passou no tie-break. E, assim, foi uma experiência sensacional, né, cara? Pô, 14 anos que eu tinha. Fui viajar pra fora. Sabia nada, né, cara? Era só um gordinho me aventurando. Olha só. Uma coisa legal que o Zeus mandou. Por você ser tão novo. E isso é uma coisa que o Skyward falou. Bem interessante. Vocês eram, basicamente, os desbravadores do esporte, né? Você. Eu vejo muito... Eu vejo muito, por exemplo, naquela época do Gaules também. O Gaules no CSGO também era muito novo. Vocês também. Você é 3x, Gaules. É, exatamente. Como os seus pais aceitavam de você jogar joguinhos? Eles eram mais de boa ou eles davam um tipo de suporte, assim? É, assim... É... Sempre tive, né... Tipo... Você tem que passar na escola e tal, né? Pegava a nossa recuperação, mas me virava no fim do ano. Mas, tipo assim, depois do ponto que... Eu lembro que eu ganhei a SWC 2004, fui pra fora. É, eles falaram. Pô, joga aí, mas não pode abandonar a escola, né? Aí, tipo assim, de vez em quando você dava uns migué, assim... Nossa, pai, tem um campeonato importante de madrugado. Ele vai dar pra ir na aula amanhã, não. Mas tinha boa, meu. Mas eles me apoiavam, cara. Era... Tipo assim... Eu não tava deixando de fazer minha parte, né? Na escola. Passar, pô, na sétima, oitava série, né? Então... Tinha que fazer o mínimo, né? Possível. É, eu imagino. Já deram bronca comigo também por ir muito em lan house e coisa assim. Então... Ah, que isso. Vinha na lan house, cara. Era foda. Nessa época você tava em São Paulo ou ainda em Minas? Não, Minas. Eu fui pra São Paulo, velho, tipo, 25 anos. E na lan house? Ninguém tentava rivalizar com você, pelo menos no Warcraft 3. Não, tipo assim... Quando eu comecei a jogar, tinha um de juiz de fora, o Alphace. Eu não sei se você lembra. Ah, lembro sim, o Alphace. É, o Alphace jogava bem. E teve um campeonato de juiz de fora que ele me ganhou, inclusive. Então, aí tinha essa rivalidade lan house, né? E tinha patrocínio da lan house, então eu podia jogar de graça o dia inteiro. Tomia tuícas e salgadinhos o dia inteiro. E nessas primeiras oportunidades, principalmente agora, lembrando assim, mais ou menos nessa época de 2004 e tal, vocês baixavam muito replay daquela época? O que vocês se inspiravam? Jogadores que vocês se inspiravam? Vocês costumavam copiar muita coisa lá de fora ou vocês traziam muita coisa nova? Vocês tentavam aplicar a estratégia louca e era isso? Não, a estratégia louca, assim, tem um certo ponto que funciona, né? Então, tipo assim, porque o jogo, sei lá, vou fazer a estratégia louca de Keeper of the Graffit Lorde. Não vai dar, né? Tem que ser louca que funcione, né? Então, assim, a melhor experiência mesmo era jogar ladder. Porque aí você se encontrava de tudo, assim. Então, você conseguia planejar, né? E às vezes, sei lá, o cara que jogava mais alternativo, assim, Night Off era o Kaze na época. Nem sei como é que falava, ele era do meu time, não sei se você lembra. Q-A-Z-Z-I. Aí, tipo assim, ele fazia uma estratégia louca de hipogrifo Ryder e tal. Teve um campeonato que, contra o Sky, inclusive, era Plunderizer. Essa é o C-2005. Tipo assim, o mapa totalmente de Undead. Eu fiz hipogrifo Ryder contra ele. E ganhei, sacou? Mas, tipo assim, é uma coisa que ele não esperava, né? É muito raro você usar que não espera. Isso é todo jogo, né? Tipo assim, você já ganha alto nível, estratégia aleatória, assim, não é sempre que funciona, né? Tem que ter muita responsabilidade pra usar. Sim, e... Provavelmente... Mas, assim, de Night Off, a inspiração, realmente. Estão falando, é o Moon, né? O Moon é a inspiração de todo mundo. Mas, é... Tipo, o cara que eu me inspirava mais, assim, era o Crayola. Ah, sim. Ele jogou na Meteor Makers depois. Ele jogava demais. A gente treinava muito, assim. Eu inspirava muito nele. Isso é uma coisa legal, mas... Conforme o tempo foi passando, teve também... Outras edições. Você ganhou várias edições da WCG Pan-Americana, que teve por aqui. Foi. É, assim, é... Duas Pan-Americana, quatro SWC. WCG, não lembro se foi uma ou duas. Acho que foi uma só. Brasil. Foram os principais, assim, né? Uhum. E aí teve aquela Code 5, que todo mundo já tinha parado de jogar. Eu fui parar lá na Rússia. No meio de todos os russos e representando lá. É, cara. Quase ganhei do Grubb nesse campeonato lá. E isso é uma coisa legal. Já volta e meia o Grubb já... Já colei algumas vezes lá. Sempre tem algum brasileiro que pergunta na live dele. E aí, você conhece o Pato? Conhece o Pato? Uma coisa legal que... Ele sempre tem essa boa memória, assim como você que já tá lembrando de várias histórias. Ele sempre falou, ah, o Pato era um cara muito engraçado. E como é que funcionava? O Grubb é muito boa, cara. Porra, adorava o Grubb. Eu sempre chegava e me tratava super bem, assim. Piadinha, assim. Adorava fazer piadinha. E eu ficava bastante. Que na época tinha um canal do Mythic, né? Que era só dos progamer, assim. Aí você ficava lá. Anyone want a practice, sacou? Ficava o dia inteiro, assim. E aí você acabava conversando com as pessoas. Você ficava amigo dos caras, saco? Aí você via nos campeonatos offline, era legal. Todo mundo se divertia. Era bem legal. Que outros pro players, assim, você teve a oportunidade de... Principalmente treinar sem lag, né? Principalmente nesses eventos presenciais, né? É. Ah, daqui não tinha como, mas... Lá... Tipo assim, quando chegava lá, três dias antes do campeonato, assim... Pô, qualquer um que você chamasse, que eu chamasse sim, jogava comigo. Era normal, assim, tipo... Eu lembro que o Toddy ficava chorando que o Night Elf era roubado. Eu falava... Vamos, me ver, assim, então. Espancava ele de humano toda hora, ele de Night Elf. Aí ficava achando ruim. Mas era... Pô, os caras eram... Tipo assim... Não sei se hoje é assim, né? Mas não tinha tanta competitividade, assim... De, sei lá, você não ser amigo do cara e tal, assim... E... Confronto com... A gente sabe que... Bom, a Europa sempre foi um dos lugares cheios de... De jogador bom. O Grubb veio de lá, o Toddy veio de lá. E... Experiência contra jogadores lá da Coreia e da China. Você lembra de alguma que foi... Tipo, te mexeu muito e você aprendeu pra carai jogando contra um coreano, um chinês? Não, então... É... Eu achava muito difícil jogar com os humanos da China. Porque era muito roubado, tipo... Essas extra-fast expenses, eu lotava de torre e depois fazia tanque. Sério, era todo jogo de 45 minutos. Você tinha que ter um foco absurdo o jogo inteiro. Tomava drop de Zeppelin numa mina. Aí tá lá, te enchendo o saco na outra com o Archimedes último. Era muito chato, muito chato. Era o que eu mais odiava jogar, disparado, assim. E... Pô, e... Era engraçado que Nightjalf era ruim contra Undead e... E todo mundo me considerava o melhor Nightjalf contra Undead. Tipo, assim, o Lucifer, o Fobb, eu batia muito neles em treino, assim. E... Aí, tipo assim, a galera perguntava pra mim, os coreanos elfos, assim. Como é que eu faço e tal? Eu achava que era isso, né? O cara tava me perguntando, velho. Então, alguma coisa eu sei fazer. Ah, sim. Mandar um abraço pro Sharks, que mandou uma rede durante a nossa entrevista. Pô, brigadão. Todo mundo seja bem-vindo. Pode mandar perguntas. E... Já falando sobre isso, que raça você sempre achou dificílimo de jogar contra sendo um Nightjalf? Naquela época, principalmente. Assim, o meta mudava, né? Bastante. Então, é difícil falar pontualmente, assim. Mas, é... Porra, tipo assim, quando começaram a fazer Garro de 1 em começo, era muito difícil. A gente ficou, sei lá, uns 6 meses, os elfos apanhando muito de Undead, até se adaptar. Igual, aí, Orph contra Nightjalf era um matchup meio equilibrado. Aí, começaram a fazer Mastallon, aí ficou totalmente quebrado o matchup. Aí, é difícil falar, assim, o que que era mais de boa. Mas, eu sempre gostei de jogar contra Undead. Eram meus favoritos. Porque, sei lá, eu jogava muito de Undead também. Então, eu sabia muito bem o que que batia em Undead. Isso me ajudou muito, jogar de Undead. Saber como que apanhava de Elf, entendeu? E, no Brasil, a gente tinha Nightjalf pra caralho também, né? Você tinha Misty, tinha Polpo... Ah, só tinha Nightjalf, né, cara? É, como é que você achava isso? Era o país... O Brasil era o país de Nightjalf. Você achava isso ruim ou bom? Pra mim, era péssimo, né? Tipo assim, que eu tava me destacando, assim, internacionalmente. Porque os caras treinavam juntos pra ganhar de mim, né? Nightjalf contra Nightjalf. E o Nightjalf contra Nightjalf era... As pessoas faziam muito Priestess e Mass Hunters. E, assim, quando você faz Priestess e Mass Hunters contra Priestess e Mass Hunters, fica um matchup com pouca skill, sacou? O cara que fizer um surround ali, cagado, que o boné ficava travando, sacou? É tipo assim, eu não jogava de Priestess e Mass Hunters pra tentar me destacar na skill. Mas, então, era muito difícil, sei lá, você fazer um DH, Keeper e ir pra Urso, era difícil, sacou? É, mas eu sabia que sempre era Nightjalf mesmo. E era engraçado, porque os Nightjalf brasileiros, eles tinham um jeito de jogar diferente dos outros Nightjalf fora do Brasil. Então, eu não conseguia treinar direito contra um Nightjalf lá da Europa. Os caras tudo faziam Demo Hunters, sacou? É isso aí. Aí, tipo assim, eu tinha que falar, faz Priestess e Mass Hunters contra mim. Mas, porra, os brasileiros faziam Priestess e Mass Hunters bem melhor que os caras, sacou? Aham. Então, era complicado, mas... Aí, tanto teve que alguns campeonatos, contra o Levin, por exemplo. Teve um campeonato que eu fui de humano e de Orc contra ele. Ganhei, sacou? Estratégia pau no cu, assim, de fazer torres, sacou? Ninguém gostava de... Ninguém gostava de Mass Hunters, de Torrush e tudo... Não, então, o Levin, o Levin era muito inteligente, só que ele era meio APM, meio lerdo, assim, né? Aí, a gente fazia Mass Torre, coisa que ele tinha mais dificuldade de micrar e tal. E aí, ele apanhava, era o jeito que eu fazia. Ganhava, né? Infelizmente. Mas... Não, e pior que ficava com fama de pau no cu, né? Tipo, Mass Torre. É, mano... Bom, mas campeonato vale tudo e... Bom, você já ganhou de estratégia... Você já ganhou com estratégia assim, ganhou de Levin, mas o Misty também já ganhou de você com o Mass Hunters, WCG 2007, eu acho que foi a última WCG que a gente teve aqui no Brasil, tirando a 2019, mas eu lembro que a 2007 foi bem disputada, ele lá fora conseguiu ganhar do Todd também, durante a competição. Mas a WCG, se eu não me engano, essa 2007 eu fui terceiro, eu acho que eu perdi do Ice também. Não, não... Eu lembro que nessa, eu tô com um pack de replays aqui em casa e já fiz narração. Você perdeu, eu acho que na final, Losers pro Misty. Ah, tá. Faz sentido. Ou, e não foi a final, não foi você contra ele, mas eu lembro que teve essa discussão... Eu acho que foi isso mesmo, eu acho que eu ganhei do Misty na Winners, aí o Misty perdeu do Ice, na final da Winners. E aí eu perdi do Misty na final da Lala, que foi isso aí. É, e foi... Bom, mas lá fora, qual foi o jogo que você se destacou mesmo? Você falou, mano, esse jogo foi incrível, consegui ganhar de um cara realmente muito bom, você lembra até hoje? Bom, bizarramente, tipo assim, o ano de 2007 era o ano que eu tava jogando o Ice. E SWC eu tinha duas fases de grupo, aí a primeira fase de grupo, eu não lembro, eu lembro que tinha o Demuslin, aquele humano da... Aham, do Reino Unido, né? Reino Unido, um elfo lá da Polônia, Paladín, e tipo assim, eu destruí na primeira fase de grupo. Aí na segunda fase de grupo, foi eu contra o Lucifer da Coreia, bati no Lucifer na fase de grupo, sacou? E classifiquei pro top 8. Aham. E aí eu lembro que, tipo assim, porra, chegar no top 8 era absurdo já, difícil, sacou? E eu lembro que do top 8, assim, eu só não queria o Grubb e o Creolophus, eram os dois, assim, que eu falava, se eu pegar já era. Não tem como, porque o Creolophus, eu tinha muito respeito por ele, eu me peidava quando jogava contra ele. E era a Orc, era complicado também, né? Não, o Creolophus era a night off, aí contra o Grubb... Ah, é verdade! É, o Grubb e o Creolophus eu tava ruim contra a Orc na época. Falei, Grubb e o Creolophus eu vou perder. Aí eu peguei o Creolophus, e aí 2x0. É, e o Creolophus tava na melhor fase, ele ganhou do Sky naquela WCG. Ele ganhou a SWC, o Creolophus. Tava na melhor, e depois disso ele aposentou, falou, nunca mais encosta. Parou em cima, né, por cima. E em 2007 também fui jogar o Star Wars pelo time da Europa, que foi uma qualificatória mó difícil lá na China. Então, tava voando em 2007. Aí eu pensei, WCG, o Beast já tinha aposentado. Aí eu falei, ah, eu vou ganhar desses caras de Undead aí, não é possível. E aí, tô bem na bunda, né? Não se deixem os adversários, amiguinhos. Você comentou da Star Wars e tal, você jogou muito tempo pela MTW. Como que surgiu esse convite, assim? Cara, é que a gente tava no United Five, né, que era o time lá dos Estados Unidos. E aí a gente foi convidado pra ser daquele Hooray, que era da Alemanha. Só convidou o time inteiro. Só que aí eles não pagaram o que eles estavam permitendo pra gente, né? Até fizemos contrato, né, e tal. E aí o manager do Hooray, ele que entrou no nosso time, ele era da Alemanha. Só que ele ficou brother, irmão, assim. Ele era muito gente boa. E aí ele, pô, o cara era bom de xaveca, né? Conversou lá com a MTW e levou todo mundo pra MTW. Aí eu lembro que, tipo assim, o pessoal tinha parado de jogar lá do United Five. E aí eles chamaram o Rainbow, que era o mano coreano, e eu lembro de o Nightwolf, que era um Nightshelph lá da Bela Rússia, eu acho, que é o país dele. E aí a gente virou MTW. E era muito massa MTW, pô, MTW virado. Como é que foi lá na Star Wars? Porque uma das coisas interessantes é que existiu o Warcraft 3 1v1, aquele porradeiro, se vira nos 30. E tinha um outro tipo de Warcraft 3, que era aquele Warcraft 3 em equipe, né? Que você jogava ainda 1v1, às vezes tinha 2v2, mas era muito mais equipe, mais team play, um ajudando o outro, né? Não, era muito massa, porque era uma liga semanal que tinha, né? Da FC3L. E aí funcionava assim, eram, sei lá, MTW contra SK. Aí eram 3 1v1 e 2 2v2. E aí, tipo assim, eles davam os mapas, você tinha que botar o player que vai jogar no mapa. Então a gente ficava lá a semana inteira, assim, ah, eu acho que eles vão botar esse cara nesse mapa. Ficava lá a maior prediction o dia inteiro, assim. E aí, às vezes, a gente ousava, igual, eu tava bom contra Undead, ah, vai ser um mapa de Undead? Então, vamos botar o Pato aqui contra Undead, que ele ia ter a conta do recado. Aí era muito massa. E assim, 2v2 era legal, não tinha nunca campeonato de 2v2. Só essas ligas, né, que tinham. E a gente fazia uma estratégia muito doida. Eu lembro que eu com o Mish, a gente jogava muito bem em 2v2. A gente chegava, já tinha uma comunicação muito boa, assim, falava, Mish, sanduíche. Aí a gente fazia Pritch no Mass Huntress dos dois lados, assim. Era uma coisa muito louca, assim. Funcionava. É, eu assisti faz pouco tempo no canal uma partida de você e o Mish contra o Happy Wadver. Eu acho que era um campeonato de 2v2. É, e... Mano, é muito sensacional lembrar desse tempo. A galera tá perguntando uma coisa... Elder Scroll, tu perguntou, você já jogou contra o Moon? Já teve essa oportunidade? Não só joguei, como ganhei do Moon. Eu arrisco dizer que eu tô uns 20% de aproveitamento contra o Moon. Mas como que surgiu essa oportunidade? Foi pela Lader ou foi por algum campeonato, assim? Já treinei com ele e teve uma época que tava rolando uma Lader na Blizzard, na Battle.net, da WCG. Aham. Que era pra ir pro BlizzCon lá. E aí o Moon tava jogando na US East. Aí eu peguei ele umas três vezes lá e ele jogava com mais lag, né? É. E de jogadores... Tinha muito de você jogar a Lader, assim... E principalmente porque naquela época valia muito... A Lader do WCG3 valia pros convites da BlizzCon também. Ah, então. Foi uma época que teve essa Lader, né? Aham. Quando eu não tava valendo nada a Lader, a gente treinava custom game. Igual eu falei, a gente ficava nesse canal no Mix. E aí, vamos treinar, vamos treinar e pronto. Uma coisa que o Ice perguntou. Você tem acompanhado um pouco do competitivo atual? Como é que você tá... Você comentou que continua assistindo o Grubb e tal, mas você tem assistido os campeonatos? Mas assim, de ver o campeonato, não. Porque, assim, a única coisa... Sei lá, eu tenho o Todd no Facebook. Ele posta lá os campeonatos que parece que ele é Caster agora, né? Aham. Aí eu vejo, assim, os nomes lá antigos. Até vi, tipo, campeonato de 2v2. Tá lá. Little D.C. e Knopf, né? Pô, uns caras lendários. Uhum. Pô, uns caras lendários. Pô, uns caras lendários. Mas é... Cenário competitivo mesmo, não. E assim, eu só vi que apareceu muitos chinês novos que são muito bons, né? Mas é... Que tá dominando a cena. Até porque o Warcraft lá na China nunca deixou de ser grande, né? É. Mas assim, não acompanhar assim, não. Não tenho acompanhado, não. É, porque desse período de 2017 e tal, o que você encostou de jogo depois? Ah, então, 2008 eu ainda fui na Coach 5, né? Aham. No último campeonato que eu fui. E aí eu lembro, cara. Eu lembro que até em 2009, um time lá da Ucrânia me chamou pra jogar WC3 velho. Até joguei em 2009 um pouquinho, mas aí foi o último ano que eu joguei em 2009. E daí tentou... Daí começou a trabalhar mais em entrar em concurso, em... Não, então, eu tava na faculdade, né? Tava começando... Pô, faculdade, né? Faculdade. Estudava engenharia, então tinha que estudar pra cacete. E assim, começamos a jogar StarCraft e... Pô, eu... Como eu falei, o StarCraft, eu comecei a ficar bom, aí todo mundo do meu time parou de jogar, velho. Sei lá, eu acho estranho essa época, tipo, de 2010 a uns 2013, assim. Parece que o esporte tava meio afundado, cara. Eu acho isso... Eu sinto isso, pelo menos. E aí só com o LOL, assim, que deu uma repaginada, assim. Mas eu tenho essa impressão que 2010 e 2013 tava meio parado, assim. Não tinha o CS bom também. E aí parece que eu desanimei essa época, assim. E comecei a jogar um LOL casual, assim. Na época até tava bom, assim. Jogava bastante com garfo, que é bom hoje em dia, né? E... Mas aí não... É difícil, cara. Porque jogar profissionalmente, realmente, você tem que estar muito focado. É uma coisa que não é fácil, cara. Não é uma coisa assim, ah, você é bom, joga lá um cadinho que você vai ganhar tudo. Não é assim, não. Hoje em dia tá complicado. Na época de ouro que você treinava direto, quantas horas você ficava na frente do PC? Cara, não era uma... Porra, eu tinha 16 anos. Eu saía do colégio. Eu ficava do colégio às 7h, a uma hora da tarde. Sentava minha bunda no PC até... Mas assim, não aguentava jogar muito, que enjoava, né? Aí, por exemplo, eu não jogava muito lá, eu ficava, porra, próximo match lá da WC3L, vão fazer os treinamentos pontuais, assim, né? Porque cansa. E jogava muito AT, essas coisas pra divertir mais jogando 2x2, outras coisas. Muito custom game, né? Luther Party. Até mesmo o Dota 1 começou a ter, né? Aí começamos a jogar um batido. Aí de sair ali um pouquinho de outros custom. É, pô, é só o jogo câncer, pô. Você fica lá apanhando de gárbaro o dia inteiro. Aí você fala, vou treinar pra essa merda, vou jogar outra coisa. Você sempre foi mais fã de treinar sem parar as partidas? Ou você foi mais calculista? Você pega e senta e naquela época você assistiu o replay pra ver que você tinha errado? Cara, era assim. É, por exemplo, é igual que eu tô falando, preparava muito pra próxima semana, assim. Pô, vou jogar contra, sei lá, provavelmente contra o Ork na liga lá. Aí a gente ficava treinando e conversava muito. Não era nem ver o replay, assim, a gente conversava muito. Ah, o que você acha que eu fiz errado e tal. E, tipo assim, de tanto você ficar treinando, conversando, a situação acaba se repetindo um pouco, assim. Então você sabe mais o que fazer, saca? Sim. De toda essa transição aí, de toda essa época que você acabou se envolvendo muito com o Warcraft X3, qual que era o herói mais roubado pra você? Mano, disparado o Blade Max. Parado, mano. Até hoje, até hoje a galera fala. Pega quatro garrinhas e acabou o jogo. Mas... Mas eu era pior raça. Tem discussão até hoje de qual que é a maior raça, qual que é a pior raça. É que depende muito de qual raça que você tá. E você tem mais dificuldade com o que é a pior raça que você joga. É. Mas teve uma boa transição aí de tempo. Eu tava vendo o Grubb jogar, a galera fala que o Keeper não deu. É, o Keeper ficou muito forte. Até a Orc. Naquela época, o Grubb usava muito Farsir naquela época e era algo que... Eu sentia que outros Orcs não costumavam usar muito, né? É, o Lee também usava Farsir bastante. E agora, hoje Farsir é quase um padrão contra o humano, um padrão contra... É que é porque eles levaram o Blade Master, né? É. O bônus multiplicador lá das garras. Depois era uma revertida, porque daí o Blade Master tava meio triste, não é? Mas aí não sabe por que o jogo fica abandonado. O Blade Master... E nessa época, o que você gostava de fazer de estratégia nova, assim? Eu sei que nós temos um grande admirador da Orden dentro do nosso chat, que é o Guga. Ele gosta muito da Orden. Mas o que você gostava de fazer de estratégia nova com Night Elf? Ah, então, pô... Uma das estratégias, sim, que eu me considero um inventor é aquela... Terenas Stand lá do... Mesmerk. Ruxar com o Mercenário. Aham. Eu inventei essa porra. Pegaram meu creche depois. É... Mas, pô, a gente inovava, assim... Dark Ranger. Fazia muito jogo de Dark Ranger. Gostava muito de jogar de Dark Ranger. E Demor Hunter, né, cara? Demor Hunter era o meu horário favorito. Até hoje, pelo visto. É, Demor Hunter é irado. Tem muita gente perguntando se você vai querer voltar a jogar. A gente tem o Reforged chegando por aí. Você ainda tá estudando, né? Você tá se dedicando a... É, eu tô estudando pra concurso. Tipo, tem prova chegando. Se eu passar em fevereiro agora, aí eu volto a jogar. Depende de mim, né? Depende da minha capacidade de passar no concurso. Eu tô com vontade de jogar o Reforged. O jogo parece estar bem bonito, assim. E... Pô, e parece que todo mundo, assim, das antigas vai dar... Nem que seja uma experimentadinha. Então... Quem sabe? Não tem nenhum campeonato aí no começo. Vai juntar uma galera das antigas. Isso seria bem legal, né? E até nesse cenário novo de esportes, né? Porque de 2014 pra cá, a esportes revolucionou, né? Pois é. E isso é uma coisa bem interessante. Qual que você acha que é a importância do Warcraft 3 nos esportes? A gente teve... É... Teve o Dota que nasceu dentro do Warcraft 3. O próprio Warcraft 3 tá vivo depois de 18 anos. O que você acha que é? Eu acho bizarro, porque... O custom game do Warcraft 3 era monstruoso pra época dele. Tanto que o custom game do Starcraft 2, que é um jogo depois, a gente chegou nem perto do Warcraft 3, né? E... A Blizzard, né? Deu muito mole com esse negócio do Dota. Era pra eles terem criado o Dota deles, né? Não é uma onda, mas eu acho que eles deram muito mole. E... Eu acho que, assim, a Blizzard tá fazendo esse reforged com... Um planejamento, assim, a médio prazo, assim, de fazer alguma coisa de Warcraft no futuro. Não RTS. Sei lá, um... Não U também, mas alguma coisa diferente. No estilo do Hot, às vezes, quem sabe. E eu acho que seria uma coisa boa, porque tá sem nenhum jogo nesse estilo, né? Tem uma... Uma coisa que eu gosto de... E sempre vivem me perguntando isso durante a live. É... O que pode chegar de conteúdo novo e tal. E eu sempre fico meio... Ah... Sempre falam, ah, vai ter quinta raça. Velho, é difícil fazer uma quinta raça, porque o jogo já é difícil se equilibrar com quatro, né? Ah, não tem como ter cinco raças. Não tem como. Mas... Uma das coisas que eu acho mais... Da hora, e que é simples de fazer, é adicionar um herói neutro na taverna, assim. O que você acha que seria um conceito iradíssimo pra criar de um herói na taverna, assim, que nunca apareceu no Warcraft 3 e você acha que ia ser absurdo, assim? É, essa é uma pergunta difícil, né? É, é difícil, né? Ah, tipo assim, tem tantos heróis aí de hot, logo, dá pra você pegar várias inspirações de herói, assim, né? Que pode fazer uma skill única, assim, um herói ser mais late game. Mas é difícil falar, assim, de cara, o que que seria uma coisa... Ah, não, sim, imagina. Eu sempre passei, tipo, na minha cabeça, ah, e se fosse um herói que cria a torre, só pra... Ah, bom, era ilírio dele. Aí o humano ia ser... Ah, olha só. Um herói que cria a torre, um herói... É... Um herói aéreo, imagina, um herói aéreo. Nunca teve no Warcraft 3. É uma coisa totalmente única, né? Porra, um herói que é um peão, né? Porra, olha só. Um herói que é um peão maga. É, é um peão. Não, tipo assim, que faz... Level 6, Ultimate é fazer um castelo lá dentro do Jaffa e Fires, sei lá. Tem muita ideia que dá pra trazer, né? Então... É, tem muita ideia. Mas assim, eu acho que a Blizzard não quer tocar no jogo, né? Quer deixar meio assim, né? O joguinho perfeitinho deles ali. Masterpiece. É, pois é. Uma... Uma outra coisa que... Eu gosto de perguntar na maior parte das entrevistas que eu faço. De todas as partidas que você teve de Warcraft 3 lá do início do Reign of Chaos pra cá. Qual que é a partida que você lembra até hoje, até nos mínimos detalhes e nunca vai sair da sua memória? Seja pelo lado bom de você ter ganho ou pelo mínimo detalhe, assim, que você perdeu? Eu lembro... Eu lembro... Uma coisa... Uma... Biotricks foi bem marcante pra mim. Foi quando... Quando eu tive que jogar contra o Giacomo, porque... Era o campeonato de lá de ir pro Star Wars, né? De classificatória pra China. E era online, né? E... Eu tinha perdido na Winners pro Nate Poe, um night alpha da Rússia. E aí o Deadman, que já até faleceu, coitado. Ele brigou com o manager lá do SK e ele foi expulso do campeonato. E aí sobrou uma vaga pra ir pro time da Europa. E aí os dois próximos eram eu contra esse Giacomo, que era da República Tcheca. Eu lembro que eu tava muito nervoso, porque assim, China era um país que eu queria muito conhecer. Eu adoro a China. E... E eu lembro que o primeiro mapa foi Terenas Stand. Eu tava com o jogo na mão. E era Undead, contra Undead. Eu jogava muito bem contra Undead. E eu fiquei muito nervoso, cara. Muito nervoso. Comecei a tremer mesmo na base, assim. Dava uns calafrios, assim. E tava com ping, tava com host bom. Porque era... A gente tinha até uns host favoritos, assim. O maluco lá de Nova York, ele me hosteava sempre. Eu só jogo no host dele. Aí... Perdi o primeiro jogo. Aí eu lembro que o cara do meu time, o Legato, ele me ligou no Skype, assim. Falou, você consegue, cara? Foca! Você tava ganhando o jogo. Não joga o jogo fora, sei lá o quê. E aí eu lembro que... O último mapa era Turtle Rock, que era muito ruim contra Undead. A Night Shyamalan era ruim lá. Caiu perto. Close spawn ainda. Eu lembro que assim, eu me criei pra caralho no jogo, assim. Destruí o cara, assim. Me criei demais. E aí, porra, eu lembro que eu saia gritando. Eu saia daqui de casa, fui na rua gritar igual um recadado, sabe? É uma memória mais marcante, assim, que eu tenho. E, pô, o Pan-Americano que eu ganhei lá no México, cara, campeonato em Cancún, cara. Campeonato em Cancún, ganhei o campeonato e fui pra praia. Tipo assim, olha só. Tem coisa melhor que essa, pô. De todos esses lugares, qual que foi o mais incrível que você conheceu, assim? Ah, com certeza. Viajando e jogando, né? Gostei demais, achei. Gostei demais, achei. Porque eu tinha um sonho de conhecer a China mesmo e... Eu lembro que meu irmão foi comigo e a gente ficou mais 15 dias lá viajando. Então foi muito irado. Conheci muita coisa. E... Teve a oportunidade de jogar contra algum dos chineses por lá? Quando tu tava por lá? É, tipo assim, é... No campeonato lá mesmo, assim, a gente tava treinando... Então a gente ficava treinando entre a gente pra jogar contra o time da Coreia e da China. E aí... Contra os chineses mesmo, não. Mas eu treinei, a gente treinou muito lá, tipo uns 4 dias, assim, no... No Malan House lá que arrumaram. Aí... E eu não ganhei. Eu lembro que eu joguei contra o Remind, da SK. E ele pegou um tom de XP, aí ficou foda. Inclusive não tem mais isso no Warcraft 3, sabia? Ah, acabou o tom de XP? É, acabou. Era foda, era ridículo. Aí, pô, meu demoranto level 2 e o dele level 3. Era, tipo, muita diferença. Você... E isso é uma coisa que tem ajustado bastante. A Prispa tem meio que tentado controlar, mas a aleatoriedade no Warcraft 3, às vezes, favorecia demais. Então o XP já era... Já dava esse burst de XP de menos. Tem que desistir a aleatoriedade, mas não pode desfavorecer muito. Que é legal esses elementos imprevisíveis. Aham. Opa, acho que deu uma travada. O que você tinha comentado antes? Pera aí. Tá escutando? Ah, sim, tá. Tá acabando a bateria. Você parou, tem que pegar o fonezinho. É, não... Oi? Tá escutando? Tô. Agora tamo. 1.26 ainda tem, não tem. Na 1.26 pra 1.27, isso mudou nos últimos 3, 4 anos, quando a Blizzard começou a meio que trabalhar bastante. Trenas e Stands já não é mais como é hoje em dia. Eu vi, tem uns mapas novos também. É, tem uns mapas novos que vieram da NetEase. E é uma coisa que o Warcraft 3, né? Eles falharam em fazer. Porque a gente ficou jogando há quantos anos? Central Rock, Lost Temple. Lost Temple, é. Pô, saca? Era foda. Era mais fácil de enjoar do jogo. Isso era uma coisa que no StarFast eles mudavam muito esse mapa. Sim, exatamente. Quanto... Eu acho que uma das coisas... Enquanto... Enquanto... Eu lan... Até lançar a próxima pergunta, só queria lembrar o pessoal do chat que vocês podem mandar perguntas pro nosso querido Pato, pra ele responder. Mas tem uma coisa que sempre me deixou meio cabuloso, que foi qual era pra você a unidade também mais forte do jogo. A galera sempre tem a... Hoje em dia, já fizeram uma votação no Reddit falando que o Riffleman é o atiradorzinho dos humanos, que é a unidade mais forte. Aumentaram o ataque speed dele, mas na tua época que você sentia que era difícil de lidar. A unidade que... Não, olha só, vou te dar um exemplo. A gente tá ali no early game. E aí, porra, sai um Riffleman da Barrax. Qual a diferença que faz um Riffleman e qual a diferença que faz um Ryder? É... É absurdo, cara. O Ryder trava seu herói e o Blade Master é papapá. É um entangle, velho. Ele tinha uma... Ele tinha uma... Era melhor você que entangle, né? Na real. Porra, então eu acho que o Ryder era a unidade que fazia mais diferença, assim, quando saía, entendeu? Não de força, assim, mas de utilidade. É, de força é difícil falar, né? Porque depende da sua composição, do seu exército e tal, mas... É, eu acho que Ryder era muito roubado. O Urso também era muito roubado, porque fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Era as unidades que tinham mais utilidade, assim, né? Eu acho que eram essas duas, velho. E... Deixa eu pensar se tem outro tipo. É, só que também do humano, porra, dá invisibilidade. Salva um herói, cara. É absurdo, tipo, o que ela faz, sacou? É uma coisa game-breaking, sacou? Aham. E de toda essa galera que se conheceu no Warcraft 3, o Misty, o Skyward, o Levine... Como que tá o contato com essa galera? Você continua conversando? Você continua trocando ideia com o pessoal? O Sky, eu converso quase que diariamente. A gente é muito amigo. Ele, inclusive, é auditor, que é o concurso que eu quero passar. A gente conversa muito de Dragon Ball. E a gente se encontra bastante. Eu vi ele ano passado, tal. O Misty, eu converso menos, né? Parece que agora ele tá muito ocupado, tem pizzaria, filho, ele tá muito ocupado. E o Levine, a gente tem até um grupo lá no WhatsApp, com o povo mais lá do StarCraft 2. Tá o Iki, o Gaf. Mas, assim, começa esporadicamente, não tanto, assim. E encontrei ano passado o Fóton. Não sei se você lembra, se é da sua época. Não, eu acho que era um pouquinho mais antigo. É. E ele era do Django também. É. Eu fui lá em Campo Grande, fazia curso, encontrei com ele. Pô, é muito legal falar pra esse pessoal. Todo esse pessoal que se conheceu através do Warcrash 3, dos games. Sim, sim. Pois é. É, quando eu fui fazer intercâmbio em 2013, a gente fez um encontro do United 5, que era o nosso time. Levaram a gente pra passear lá na Blizzard, que a Bunny trabalha lá até hoje. Foi lá que você tirou a foto na frente da Blizzard? Foi nessa época? Foi lá, foi nessa época. E aí, pô, foi muito massa. Ficou um fim de semana na casa lá, enchei na conversão de história, assim. É muito massa, né? Isso aí é uma coisa que fica pra sempre. Agora com o Reforged a gente tá chegando aí. É. Você vai... Eu já troquei ideia com o Skyward. Ele falou, ah, vou encostar ali no jogo quando sair. O Mísseo ainda tá trocando algumas ideias com você. Provavelmente a galera vai querer jogar bastante. Todo mundo vai jogar, cara. Todo mundo vai jogar. Só que quanto tempo vai durar, a gente não vai saber, né? Vai depender da Blizzard também, né? De manter a gente interessado no jogo. Pois é. Se o ping tiver é bom também. Tem outro problema aí no meio. Jogar lagado tá por fora, cara. Jogar lagado tá por fora, cara. E de... Se tivesse mais campeonatos... Não tantos campeonatos como antigamente, porque é complicado. Não tem mais WCG como era antigamente, com campeonato em cada lan house, em cada estado. Não tem mais SWC, mas com o campeonato ali, batendo na porta, umas premiaçãozinhas em dinheiro, voltaria à vontade? Não, porra, cara. Tranquilamente. Não é nem pelo prize pool, não. Acho que se alguém for voltar a jogar a crafting, vai sempre ganhar dinheiro, né? Pra jogar dinheiro, a gente vai jogar League of Legends, essas coisas. Pô, é pra não reencontrar a galera, pô. Seria uma coisa... Pô, quantos anos? 2007 pra 2020? 13 anos. É muito tempo, cara. Já deve ter gente aí que é avô, velho. De recado final, o que você tem? Sim, principalmente, uma das coisas que sempre vem me perguntar, dica pra gente que tá iniciando, eu sei que Warcraft 3 é um jogo que não é muito convidativo pra galera que nunca encostou no jogo, mas o que você acha que é essencial pra um jogador de Warcraft 3 crescer dentro do jogo? Ah, eu acho engraçado isso, que Warcraft não é um jogo convidativo pra jogar, mas pra assistir é muito irado. Todo mundo gosta de assistir Warcraft. Eu acho que, assim, pro cara que tá começando, ele tem que primeiramente entender build order, os tipos de ataque, de armadura que cada unidade faz. Isso aí vai demorar uns dois, três meses até você se adaptar a tudo. E aí é fritar em jogo, tipo assim, cada jogo vai te botar numa situação diferente, você vai acostumando com tudo. E hoje em dia, né, tem tantos progamer jogando aí no Twitch, você pode até perguntar pro cara, a interatividade tá muito alta. Então, acho que assim, é... é bem divertido. Todo mundo tem que dar uma chance pro jogo, porque tem muito jogo chato hoje em dia, Warcraft é bem melhor. Matando as saudades aí, junto com o Bato. A gente vai continuar conversando um pouquinho mais depois. Eu só vou encerrar por aqui, pelo menos a parte do vídeo. E de última, queria que você mandasse aí um grande salve pra comunidade, convidar a galera a voltar a jogar. Ah, os seus recados finais, pelo menos pra parte do vídeo aí que vai ser colocado no YouTube depois. Cara, eu acho que assim, é igual eu falei, todo mundo tem que dar uma chance pro jogo, porque se a Blizzard tá fazendo um remake, não é à toa. Porque o jogo é muito bom, ele marcou história. Tem muita gente, assim, que faz parte da vida de muita gente. Da minha é uma parte grande, né? E tenho certeza que vai ser bem legal no começo, assim, a presença de todo mundo, assim. Hoje em dia tá bem humorado, eu fico a mais de Batman, né? Vai rolar aquele trust talk mais casual, mais de brincadeira. Politicamente correto agora. E assim, pô, eu também voltando, quem quiser me mandar mensagem, a gente joga aí uns AT e tal. E, pô, voltem a jogar, que o jogo é muito bom. Quem gostou muito de DOTA, de HOTS, são jogos que foram originados por causa do Warcraft. Então, é bem legal. Deem uma chance pro Warcraft. Obrigadão, Pato. E um abraço pra comunidade aí. É, um grande abraço. Obrigadão, Pato, pela oportunidade. E a gente se fala aí nas próximos vídeos aqui do canal. E quem sabe trazer mais replays aí do próprio Pato, da Old School e do New School Pato também. É, mas quem sabe a gente faz um comentário, algum replay. Seria uma boa. É, seria muito da hora. Excelente. É. 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 É.